Eu queria compartilhar aqui o que acontece quando um jornalista resolve passar vexame. Vou pegar aqui o caso da Dora Kramer, jornalista que tinha uma experiência, tinha um nome na imprensa brasileira. O que ela fez? Ela fez uma postagem no X dizendo que a esquerda vai pagar um preço pelas decisões do Lula, que a comunidade judaica nunca mais votará na esquerda, nos candidatos apoiados pelo Lula, etc. O que aconteceu? Judeus se pronunciaram dizendo que ela não fala em nome dos judeus, na verdade, e que muitos continuam votando no Lula exatamente pelo fato do presidente Lula ser um humanista que defende a paz no mundo. Então, está aqui. Quero mais uma vez parabenizar a articulação judaica de esquerda que diz Boa parte da nossa comunidade judaica elegeu Lula exatamente porque conhece e confia nas suas posições pró-pais. Os que tendem a se isolar cada vez mais são aqueles que foram para a Hebraica aplaudir Bolsonaro, tratar quilombolas como animais. Então, estão aí os judeus da articulação judaica dizendo que judeus não são genocidas, que judeus não são racistas, que judeus não apoiam essa barbárie perpetrada pelo governo do Benjamin Netanyahu. E ficou aí o vexame da Dora Kramer. Diga, Joaquim. A Dora Kramer, quando ela está falando que não terá voto dos judeus, na verdade, o que ela está dizendo é que talvez não tenha a grana, porque até nem precisa mais, porque antigamente o financiamento de uma eleição era privado. E agora não. Isso foi um avanço no Brasil. Que era algo que o Partido dos Trabalhadores sempre defendia, sempre defendeu. Isso ocorreu. No governo depois, justamente como um instrumento de independência da política. Mas o que ela está falando é isso. Não é questão de voto. Não é questão de voto. É uma questão do tipo da grana, do apoio. Seria porque é assim que os judeus fazem o grande lobby no mundo. A partir da grana que tem, tem muita grana. Sobretudo na área financeira, na área dos bancos. Eles sabem disso. Não vou nem nomear. A gente sabe disso. Que são muito poderosos. E eles tinham muito mais esse poder no Brasil. Então, e aí você tem uma reação, de fato, de judeus importantes, que têm uma posição independente ao sionismo, que fazem questão de diferenciar que o sionismo é racista. E quando fazem essa colocação de que esses sionistas, eles apoiaram o Bolsonaro, mesmo depois do Bolsonaro comparar o negro a um animal. Ele pesava em arrobas. Eu lembro que nessa ocasião teve um racha na Ibraca do Rio de Janeiro. Teve gente que deixou lá por conta disso. Agora, quem é que prevaleceu? Aqueles que têm grana. Continuaram apoiando o Jair Bolsonaro. E agora, o Lula, tendo essa posição, eu acho que é muito mais, do ponto de vista da popularidade, é muito mais interessante para o Lula. Você ficar ao lado daquele que hoje está sendo vítima de uma ação genocida. Eu acho que vai ter muito mais a resposta, se fosse um pensamento puramente eleitoral. Puramente eleitoral. O mundo hoje rejeita o que Israel está fazendo. O governo sionista de Israel está fazendo. O mundo rejeita. Está rejeitando, inclusive, no Brasil. Não tem muitas manifestações, porque eu acho que as manifestações poderiam ser muito mais numerosas, porque eu acho que, de alguma maneira, a esquerda, nesse ponto de vista, vou até introduzir esse tema aqui rapidamente nesse comentário, porque isso é importante, a esquerda hoje está fazendo pouca manifestação. No passado, a esquerda tinha as ruas, até porque não era governo. E aí tinha as ruas como o seu palco de ação política. Então, sempre eram manifestações muito grandes. Desde junho de 2013, a esquerda ensinou como é que a extrema-direita ganha poder ocupando as ruas. E hoje, infelizmente, a esquerda não tem ocupado as ruas como foi no passado. Estou falando contra a Palestina. Porque quando a Dora Kramer faz esse tipo de comentário, ela está dizendo, ó, cuidado, que o Lula vai perder voto, não vai ter voto na comunidade judaica, isso vai ser ruim, isso não vai ocorrer. Mas, de fato, a resposta que a esquerda poderia dar é sempre nessas causas como a da Palestina e qualquer outra causa relevante do campo popular que engrossasse, que estivesse todo mundo nas manifestações. Mas houve uma certa acomodação. Então, eu falo para vocês, nós todos estamos aqui, eu falo até em nome próprio. A gente não tem participado como participava antigamente. Talvez tenha sido uma acomodação, isso tem que mudar. É isso aí. Bom, mas ficou aí, ficou registrado, então, o vexame da jornalista. 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 Obrigado.